Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e sim, estamos de volta, eu venho falando há dias no Twitter, em tudo quanto é lugar que eu quero voltar com o canal, que eu quero trazer vídeos novos e etc. Então finalmente o canal vai voltar, beleza? O vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre TFT, o novo modo do LoL. Se você não sabe o que é TFT ou Teamfight Tactics, você faz tempo que não joga LoL, eu vou deixar uma parte aqui explicando e mostrando pra você, mas é um novo modo, como tem o Aranto e não sei o que. Esse é um modo diferente, um modo estratégico e um modo fixo, que vai ficar pra sempre aí no nosso LoLzinho, que já virou uma febre. Se você não joga LoL, você pode criar uma conta level 1, entrar lá e jogar, que é bem legal, beleza? Pra quem tá me acompanhando aí nas outras redes sociais, tá vendo que eu tô bem viciado no TFT, então eu decidi fazer um vídeo trazendo algumas novidades. Tem muita gente que não sabe de onde saem as novidades, as informações ainda estão meio ali espalhadas, né? E eu vou trazer um pouquinho dessas novidades começando com o vídeo de hoje aqui no canal, beleza? Por quê? Porque ontem foi anunciado que o TFT terá um novo campeão, foi anunciada a data da ranked, foi anunciado o patch notes novo, então tem muita novidade que vai chegar pra gente aí ainda essa semana, até semana que vem. Então eu já quero trazer tudo pra vocês. Um dos desenvolvedores do TFT postou uma foto meio incógnita ali, né? Uma charada pra todo mundo matar, falando Campeão número 51 vai sair no TFT. E ontem criou todo aquele burburinho nas redes sociais da galera tentando descobrir qual era o campeão. A foto é essa aqui, ó. Foi o Riot Witch Rock, ele é a designer do Teamfight Tactics, e ele colocou Campeão 51 está chegando no TFT e colocou essa fotinho aqui. Vocês conseguem identificar que foto é essa? Sem ler aqui embaixo. Ah, sem ler, sem ler. É o Twisted Fate, galera. Todo mundo ficou lá pensando o que poderia ser e tudo mais, tudo mais. E aí colocaram essa foto aqui, que é o Twisted Fate pirata, das águas de centina aí, né? Então tem essa parte aqui em cima dele, né? Que é a mesma parte da foto que a gente pode ver aqui. Então tá todo mundo ansioso, porque aí o Maple Nectar, que é um dos desenvolvedores, Enquanto o Witch Rock é um designer, né? O Maple Nectar é um dos desenvolvedores. Ele falou, TF é o primeiro campeão que vamos lançar aí com todo o conteúdo no patch 9.14. Já dando spoiler de qual patch vai sair. Lembrando, nós estamos no 9.13, foi lançado semana passada. Os patches saem a cada duas, três semanas de intervalo. Agora tá todo mundo tentando descobrir o que o TF vai ser no jogo. Se você não jogou o jogo, que eu vou falar agora, pode ser muito... Pode ser palavrão pra você. Mas eu posso fazer um vídeo explicativo aqui. Se você for jogar, você vai entender. Tá todo mundo falando, né? Que o TF deve ser um pirata. Principalmente porque ele tá pirata. Ele tá com a mesma skin do Braves, né? No jogo. E aí estão tentando descobrir o que ele pode ser. Vai ser pirata e feiticeiro. Ou pirata e alguma outra coisa. Mas acredito eu que ele vai ser pirata e feiticeiro. E ter essas sinergias dentro do jogo. A gente quer saber agora qual vai ser a sua ult, né? O que ele vai fazer a mais aí na partida. Outra novidade que foi anunciada aí ontem também. Foi o primeiro campeonato oficial de Team Fight Tactics. Que a Riot vai fazer em parceria com a Twitch. Vai ser o Twitch Rivals aí. Que vai acontecer nos dias 17 e 18 de julho. À uma da tarde. Só com streamers da Twitch. Serão 64 streamers da Twitch convidados. Streamers principalmente os streamers lá de fora, né? Que são gigantes aí. O campeonato vai dar 125 mil dólares. Mas com essa notícia. Veio também uma outra notícia bombástica aí. Porque dia 17 é o dia que vem o patch 9.14. E como vocês viram no outro Twitch, no 9.14 vem o Twisted Fate. Porém, no 9.14 também vem as ranqueadas. Eles falam aqui, ó. Em 17 e 18 de julho, celebramos o lançamento das ranqueadas do Team Fight Tactics. Para o primeiro torneio do TFT oficial. Então, marque na sua agenda aí. Dia 17 de julho. Além desse campeonato que vai ser bem legal para assistir os grandes jogadores. E entender um pouco o meta e como funciona. Nós temos as partidas ranqueadas. Aí você está me perguntando. Mas, ué. Como vai funcionar a ranqueada nesse modo? Onde todo mundo joga sozinho. São 8 pessoas e etc. Sobre isso, a gente teve um pequeno spoiler. O Rakim fez uma entrevista com um dos desenvolvedores. O Maple Nectar. E o Maple disse que a ideia. Não sei se vai chegar assim. Mas que a ideia é que os 4 melhores da partida ganhem elo. E os 4 piores percam elo. Lógico. O quarto lugar vai ganhar pouco elo. O primeiro lugar vai ganhar mais elo. E assim vai. E aí, seguindo os elos do LoL. Ferro, bronze, prata, ouro. E vai subindo, subindo. Até você se tornar um desafiante no TFT. Isso eu acho muito legal. Vai dar para fazer trio, duo, squad. Vai dar para jogar até em 5 pessoas juntos. Se você for até o elo ouro. Se você for aeroplatina, diamante. Vai ser só você e mais dois amigos. Se você for Messi, só você e um amigo. E assim vai. Quanto menor o seu elo, mais pessoas podem jogar com uma party com você. Com seus amigos. Além dessas duas novidades. A Riot está fazendo um balanceamento muito rápido no TFT. Quem está acompanhando as notícias. Está vendo que quase todo dia saem atualizações. E ontem saiu também uma atualização grande no PBE. Foi o Maple Nectar que postou. Não existe ainda um lugar específico. Onde você entra e... Nossa, via as notícias. Igual você entra para via do LoL. Você entra lá, br.legooflegends.com. Você vê patch notes do LoL e etc. Como esse é um modo, ainda não existe um lugar específico para ver. Então, é legal você acompanhar os Rioters, os desenvolvedores no Twitter. Porque eles postam tudo. O último patch que entrou ontem no PBE. Foi um patch bem importante. Por quê? O patch... Se você está vendo essa tabela e não está entendendo nada, eu vou te explicar. O patch mudou bastante a forma como os campeões nascem. Os tiers dos campeões. E no level. Então, quando você está level 2 na sua conta, no seu personagem, você tem 100% de chance de ver um boneco tier 1. Campeão tier 1. Seria um campeão tier 1. Uma Tristana, um Garen, uma Vene e assim vai. E a grande mudança, que ele até coloca aqui também, é que vai chegar, vai vir mais rápido os campeões tier 3. No patch que nós estamos jogando agora, no servidor ao vivo, o campeão tier 3, ele só aparece quando você está level 4. Ele tem 5% de chance de aparecer quando você está level 4. Agora, ele tem 5% de chance de aparecer quando você está level 3. Então, eles diminuíram ali os tiers e aumentaram a probabilidade de você pegar campeões de tiers maiores em levels mais baixos. Então, o que isso significa? Quando você está jogando, tem aqueles 3 primeiros rounds de minions, né? No terceiro round de minions, você está level 3. Então, naquele terceiro round de minions, já pode aparecer uma Katarina, um Gangplank, campeões que custam 3, que tem o custo 3. Esses são os campeões de tier 3. Com isso, eles deram uma acelerada para que você consiga campeões de tier 3 e tier 4 mais cedo. Porque o tier 4 já aparece no level 5, ao invés de aparecer no level 6. Então, a ideia é que você consiga campeões mais fortes mais cedo no jogo. Entendeu? E aí, você acelera ter campeões de tier 2, 3 e 4 e poder diminuir um pouco ter o campeão de tier 1, que são os mais fracos. Eles deixaram aqui do lado também uma tabela. Tier 1, são tristanas. Existem 39 tristanas no jogo. Então, se o seu amigo está com 3, eu estou com 3, o outro está com 6 e tudo mais, você vai diminuindo desse número. Para você saber quantas podem aparecer na partida. Tier 2, 26. Tier 3, 21. Tier 4, 13. E Tier 5, 10. Ou seja, Tier 5, só existem 10 de cada um. Ou seja, 10 misfortunes. Se você quer fazer uma misfortune 3 estrelas, você tem que pegar 9 misfortunes para ela ficar 3 estrelas. Se alguém do mapa pegar 2 misfortunes e deixar guardada no banco, você não tem mais como fazer uma misfortune 3 estrelas. Porque só existem mais 8 pelo mapa. Então, Tier 5 é muito difícil de você conseguir um campeão 3 estrelas. Outros nerfs e buffs que eles fizeram foram nas unidades Tier 2 e Tier 3. Eles estavam achando que essas unidades estavam um pouco arriscadas de você manter, de você ter, lembrando que elas dão mais dano na sua vida do que você ter uma Tier 1. Então, eles tentaram atualizar um pouco essas unidades. A mana da Elise foi diminuída. A Elise é uma campeã, uma das piores hoje em dia, consideradas por todos. O Kenin teve um pouco do seu ataque aumentado e da sua ataque speed. Com isso, além de dar mais dano, ele estaca a mana mais rápido para poder ultar mais rápido, já que ele tem mais ataque speed. A Poppy, mais vida e menos mana para poder ultar. O Varus, menos mana. O Varus demora bastante para ultar, apesar de ser um campeão bem forte, eu acho, né? Ele demora bastante para ultar. O Veigar, diminuíram também a mana, mesmo sendo um campeão que dá hit kill com a Ultimate. E aumentaram o dano do Veigar Tier 3. É difícil você ter um Veigar 3 estrelas, no caso, não Tier 3. Volibear, aumentaram um pouco a ataque speed. E as unidades Tier 5, que são aquelas unidades mais difíceis, eles diminuíram a mana da Miss Fortune. É outra que demorava 50 anos para ultar. Diminuíram a mana do Karts, também demora muito. Além do tempo que tem para cair o Ultimate do Karts, né? Que pode ser cancelado por um NAR, por um Kinder, de alguma coisa assim. Conseguiram diminuir. E, diminuí, buffaram o bônus de demônio. Aumentaram, era 30, 50 e 70 para roubar a mana. Agora é 40, 60, 80. Então, tem mais porcentagem dos demônios roubarem as manas. Lembrando, esse patch entrou no PBE agora, ainda não está no servidor ao vivo, mas está chegando. O que eu acho bacana e válido trazer aqui, é que a Riot está fazendo muita atualização no jogo para tentar balancear ali o game. Outro ponto muito importante que todo mundo fala, são os RNGs dos itens. A RNG seria a aleatoriedade. Eu estou jogando, às vezes, com a Nicole. Ela pega, no round lá dos Krugs, ela pega 6 itens e eu pego 1. Ela vai ter vantagem, porque os itens fazem muita diferença. O desenvolvedor... O que? Ela falou, olha o choro. O desenvolvedor já falou sobre isso e ele disse que a ideia é diminuir o máximo possível dessa aleatoriedade dos itens. Para que cada jogador, ao fim de um round de item, pegue 1 item. Então, terminou as Aquaminas, eu pego 1 item, você pega 1 item, eu pego 1 item, eu pego 1 item, eu pego 1 item e pronto. Aí pode ser que eu pegue uma GPC, você pegue um Cinto do Gigante. O item que cai é aleatório, mas todo mundo pega um item, entendeu? Assim, todo mundo vai ter meio que a quantidade de itens iguais no final do jogo e a única coisa que vai fazer muita diferença é a sua composição, a maneira que você joga eles no mapa e etc. Bom, galera, fiz um resumão de tudo que saiu ontem aí. Se você quer saber mais, eu falei, segue lá os writers no Twitter ou me segue no Twitter, eu estou postando bastante coisa de TFT. Espero que vocês tenham curtido, eu vou voltar para o canal, não será só sobre TFT, vou trazer o 1x5 de volta, vou trazer outras coisas, outros quadros, novidades do PBE, novidades do TFT e do LOL de volta para vocês, beleza? Algumas brincadeiras também e etc. Espero que vocês tenham curtido muito, qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, mandar para os seus amigos aí que eu voltei com o canal. Deixa o like aí no vídeo também para todo mundo ver e perceber que o canal vai estar de volta com muito conteúdo. E claro, se vocês quiserem algum vídeo só de dicas básicas, jogando mesmo o TFT, deixa aí que eu vou dar uma lida nos comentários, beleza? Muito obrigado, valeu e tchau, tchau!